Realmente, nós então estivemos na noite de hoje entregando a rifa da Amarok desse ano, 2019, que veio então se somando aos meses que nós tínhamos distribuído as cautelas na comunidade e pela imprensa a gente divulgou bastante esta promoção que já vem sendo realizada há bastante tempo, então a gente conta com a colaboração de toda a comunidade, da imprensa para divulgar, inclusive dos associados também que ficaram com as cartelas. Exatamente, os associados que auxiliaram nós a vender as cautelas, os vendedores ambulantes também que venderam as cautelas, enfim, toda a comunidade que colaborou, estamos aqui nesse momento entregando a caminhoneta, então para o senhor Darcy José Tamanho, da cidade de Caxias do Sul, que veio, comprou a sua cautela, 95.879 foi o número premiado, o número da extração da Loteria Federal. Então queremos parabenizar o senhor Darcy por acreditar na nossa entidade, adquirir a sua cautela e parabenizá-lo por ter sido o feliz ganhador. Também confideceu a nós aí que já havia ganhado uma outra caminhoneta da rifa no ano de 2011. É uma pessoa que adquire bastante cautelas também, né? E ele tem esse costume de então estar sempre adquirindo cautelas e colaborando com as entidades. Já comentou conosco o senhor Darcy, que colabora com todas as entidades de Lagoa Vermelha, de toda a região, São Marcos, Caxias do Sul, Vacaria, enfim, todas as cidades aí. Ele adquire as cautelas e está, claro, sempre disposto a colaborar e essa vez, mais uma vez, aliás, foi o feliz ganhador. Como é que foi essa parte aí? Quem que vendeu para ele? Quem foi o vendedor? Como as cautelas, elas são distribuídas para bastante vendedores, né? Então essa cautela foi distribuída na região de Bento Gonçalves e, posteriormente, os vendedores, eles andam por todas as cidades, né? E o senhor Darcy, como mora lá em Caxias do Sul, então passou por um vendedor, adquiriu a sua cautela e temos o prazer, então, de recebê-lo hoje aqui na nossa entidade. Então, fazendo a entrega, mais uma vez, desse belo prêmio Amarok ali, que tem um valor bom. Então, ultrapassa os 190 mil. Exatamente. Então, assim, ó, para quem compra cautela pagando 25 reais ao número, né? Ganhar um prêmio desse aí é bom. E é bom para nós, fortalece a nossa entidade, dá credibilidade, porque o sorteio foi realizado pela Loteria Federal. Também temos os ganhadores das motos, né? Infelizmente, as motos não temos nenhum ganhador aqui de Lagoa Vermelha, mas são eles os felizardos, né? Então, da região, tem um dos ganhadores que é da cidade de São Paulo, que foi um outro vendedor que viajou até São Paulo para vender as cautelas. Então, estamos aqui num dia de festa para a nossa entidade, agradecendo a todas aquelas pessoas que colaboraram conosco, acreditaram no nosso sorteio. Sempre foi e sempre vai ser um sorteio idôneo, porque temos aqui essa mentalidade, né? De manter esses sorteios, mas pela Loteria Federal. O número exato da Loteria Federal, sem combinações, como algumas outras pessoas fazem as combinações e a gente é adepto ao sorteio exato como sai a extração da Loteria Federal. Tudo certo. Boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Em 2011 também fui felizado, ganhei uma Amarok também. E agora, mais uma vez, estamos recebendo mais um lindo prêmio. Pois é. Logo que saiu aí o resultado, o senhor estava aonde? Estava em casa? Como é que foi aí? Estava atento, acompanhando ou disse, se eu ganhar o pessoal vai me ligar? Não, eu estava descansando e eu não acompanhei. Aí, foi em torno de nove e meia que o pessoal me ligou e pedindo aí conferir se tinha uma cartela. número tal. Aí, que eu fui conferir e encontrei a cartela. Aí, a felicidade foi muito boa. A felicidade foi muito boa. Outra vez, é uma experiência muito boa. É ótimo, é a coisa mais boa que tem. E sabendo que é uma coisa honesta, coisa certa, porque três caminetes que eu ganhei, esse pessoal... Já são três caminetes que eu ganhei. Essa é a terceira caminete. Mas então o senhor tem sorte mesmo? É, eu acredito que sim. E também ganhei duas motos. E sempre, as duas motos, eles me pagaram dinheiro e a cartela deve estar lá em casa, na jogada. Não precisa nem devolver a cartela, porque o pessoal são muito honestos comigo e eu com eles. Então, é uma coisa boa que é muito bem feita, se faz rifa. E o pessoal tem que aproveitar e comprar, porque... Como o Evite falou, hoje fui eu, amanhã pode ser... Você pode ser um ou outro. E comprando, está sujeito a ganhar. Com certeza. O senhor mencionou que já esteve aqui em 2011. Também nessa mesma promoção? É, nessa mesma... Só que foi na Associação dos Motoristas, que era uma Amarok também, né? E na ocasião, nós viemos buscar. Eu levei para casa. Foi muito, muito emocionante. Essa o senhor ficou com ela? Na verdade, fizemos um negócio com o Evite, porque eu já tenho uma outra. Então, de repente, duas caminete é mais complicado para manter, né? Mas está muito bom. E essa aí, certamente, o senhor, de repente, vai ficar com ela? É mais nova ou já tem negócio? Eu já tenho um negócio com ela. E que eu tenho uma outra, é praticamente nova. Então, está praticamente negociado com o rapaz aí. Mas é uma baita caminete, excelente caminete. O senhor, lá em Caxias do Sul, para o pessoal que está nos acompanhando, o senhor mora onde? Trabalha com o quê? Eu moro no bairro São José e eu tenho uma empresa em Caxias. Eu fabrico prensa hidráulica, máquinas, faço serviço de estamparia para o grupo Randão. E para outras empresas que trabalham com parte agrícola, faço algumas peças para tratores, roda para coletadeira, tratores e uma série de coisas. Olha aí que bacana. Finalidade de adquirir essas cautelas? O senhor acredita que é para ajudar alguma entidade? Ou o senhor acredita na sorte? Qual é a finalidade de adquirir? Além de a gente pensar em ajudar outras pessoas... Ou é uma somatória desse jeito? É, é uma somatória. Mas, assim, olha, para tu ter uma ideia, essa caminhonete que eu ganhei e que estou recebendo hoje, eu vou dar 30 mil de gorjeto para o rapaz que me vendeu a cartela. As outras duas caminhonetes, a primeira eu dei 7 mil e a segunda eu dei 10 mil. Então eu vou ajudar umas pessoas, eu tenho uns filhos, uma sogra, uns amigos, a gente tem... Então, se eu ganhar, se eu puder dividir com alguém, é ótimo. Eu acho que alguém fica feliz também quando eu ganho esse prêmio. Com certeza. E o ano que vem, sem sombra de dúvidas, se surgir a oportunidade, vai adquirir. Estaremos aqui de novo, se Deus quiser. Se eu com o primeiro prêmio, o segundo prêmio, a gente pode estar no momento por aí.